O que fecha é esse, o que coloca é esse, só quem acredita que o poder é dele, levante a mão, levante a mão, o poder é dele, o poder é dele, o poder é dele. A chave de Davi, ela está sob o controle de Jesus Cristo, só que isso significa que ele está aqui nessa noite, ele está passeando aqui, então ele está dizendo algo para você, ele está dizendo o que você precisa, o que você está precisando. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei, mas ele manda dizer para você, o que você precisa é porta aberta, pega porque a porta abriu, o que você precisa é de poder autoridade, pega porque a porta abriu, o que você precisa de um são, pega porque a porta abriu, o que você precisa. Teu, você está aí marchando na graça do poder, pega porque a porta abriu, o que você precisa, fala língua estranha, pega porque a porta abriu, o que você precisa. Saí marchando na graça do poder, pega que a porta abriu Ei irmão, já faz tempo que você não fala mais de luta Já faz tempo que você não dá mais o glória a Deus Já faz tempo que você venha pra igreja, fica sentado E o culto parece que não tá falando contigo Mas ele tá aqui nessa noite, ele dá uma chave na mão Ele quer te exer, ele quer te batizar Ele tá colocando a autoridade nas suas mãos aí Ele tá te dando poder, ele tá te dando Ele tá te dando autoridade Então quanto mais você honra, ele vai te tocar Quanto mais você honra, ele vai te exer Quanto mais você honra, ele vai te capacitar Sinta a presença dele aí, sinta a autoridade dele aí Sinta o poder dele aí, sinta o poder dele aí Sinta a autoridade dele aí Porque aquele que tá com a chave na mão Ele tá aqui pra operar milagres Mas por quê? Eu não tô conseguindo ver Sabe por quê? Porque ele não precisa aparecer Pra operar milagres Ele não precisa aparecer Pra se tocar em você É só você dar liberdade aí É só você dar liberdade aí Então vai sentir a autoridade dele aí Deixa ele te tocar aí Deixa ele te tocar aí Sinta a unção dele aí Sinta o poder dele aí Eu convido você a se colocar de pé Se coloca de pé Se coloca de pé Eu quero saber aquele que não é batizado com o Espírito Santo Levanta tua mão Levanta tua mão e venha pra frente pra gente orar pra você Venha pra frente porque eu quero orar pra você Aquele que tem a chave na mão Ele está aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite Levanta tua mão e venha pra você